A CIDADE NO BRASIL Mas vamos criar um ambiente também de oração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça e a paz de Deus, nosso Pai O amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs, vamos realizar um rito Para louvar e bendizer a Deus No momento em que é colocada a veneração pública dos fiéis Esta nova e bela imagem de São José Por isso é preciso, primeiramente, preparar os nossos corações Para que fique bem claro o sentido da celebração Oferecendo as imagens dos santos A veneração pública dos fiéis A Santa Mãe Igreja visa acima de tudo Ao seguinte Nós, contemplando a figura Que representa os fiéis seguidores de Cristo Devemos buscar a cidade futura E ao mesmo tempo A aprender a seguir o caminho mais seguro Para chegar à perfeita união com Cristo De fato, os santos são amigos e coerdeiros de Jesus Cristo Bem como nossos irmãos e grandes benfeitores da humanidade Que nos amam, nos assistem, se intercedem a Deus por nós E se comunicam conosco de modo admirável Que nos amam, nos assistem, nos assistem, nos assistem Roguemos agora humildemente a Deus Que torna os santos conformes à imagem do Seu Filho E em virtude do Espírito Santifica continuamente a Igreja E ligamos Pela intercessão de São José Salvai-nos, Senhor, todos Pela intercessão de São José Salvai-nos, Senhor Ó Deus, contem-lhes sabedoria e santidade Que fizeste brigar nos santos As maravilhas das vossas mais variadas graças Concedemos celebrar neles vossa grandeza Pela intercessão de São José Salvai-nos, Senhor Ó Deus de sabedoria Que por Cristo constituísse os apóstolos Fundamento da Igreja Conservai-nos, fiéis, firmes em sua doutrina Rezemos Pela intercessão de São José Salvai-nos, Senhor Concedentes aos marcos E expulsa para darem testemunho Até derramarem seu sangue Transformai-nos, cristãos E hoje, em testemunhas fiéis do nosso Filho Rezemos Rezemos Que manifestais em todos os santos a vossa presença E neles manifestais vossa face e vossa palavra Concedei aos fiéis que os veneram Sentissem sempre mais unidos a vós Rezemos E hoje, em precessão de São José Salvai-nos, Senhor Pela força de um único Espírito Aqui reunidos Dentre muitas famílias E todos os chamados da santidade Oremos uniramente Ao Deus único, nosso Pai Vamos nos voltar para a imagem E proferir agora A oração da bênção Vamos estender a nossa mão A imagem de São José Nós vos engrandecemos, Senhor Nosso Deus Porque só vós sois o Santo E porque, compadecendo-vos de nós Enviastes ao mundo Vosso Filho, Jesus Cristo Autor e aperfeiçoador de toda a santidade Ele enviou sobre a igreja nascente O Espírito Consolador Vós que ensina os mistérios da santidade Brisa que sopra com força ou com suavidade Fogo que inflama de avô o coração dos fiéis Semente divina que faz germinar Com abundância os frutos da graça Hoje, Senhor, nós vos glorificamos Porque com os dons do mesmo Espírito Enriquecestes o bem-aventurado São José Para cuja veneração Os vossos filhos prepararam esta imagem Concedei que eles Seguindo os passos do Senhor E imitando o exemplo de São José Procurem atingir a estatura perfeita Até a medida da plenitude de Cristo Anunciem com palavras e obras o Evangelho Sem hesitar Oferecer por ele o sangue Entreguem-se ao vosso serviço E aos dos irmãos Carregando cada dia a cruz do Senhor Saibam cumprir os deveres da cidade terrena Impregnando-a do Espírito de Cristo E elevem os olhos para a mansão celeste Onde vós, ó Pai, os recebereis um dia No reino do vosso Filho Que vive e reina para sempre Amém Vamos com esse Pai Nosso Trazer também presente O Padre Raguinho Honório Que também lutou por este distrito Trazendo os presentes E também todos os falecidos Que edificaram nesta comunidade Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão Nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação A quem nos tem ofendido O mal, amém Lembremos também Nossa Senhora A esposa de São José Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita sois vós, amém Amém O Senhor esteja convosco Que está no meio A nossa proteção está calmo e do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Celebai o nosso Deus, servidores do Senhor, e vós todos que o temei, vós os grandes e os pequenos. De seu reino, do meu posse, nosso Deus, o impotente. Resultemos de alegria, demos glória, nosso Deus. Deus, glória e alegria dos santos, que vos concedeu sua ajuda e patrocínio, abençoe-vos com a bênção divina. Amém. Por intercessão de São José, libertados dos males presentes e instituídos como exemplo de sua vida, permanecei no serviço de Deus e dos irmãos. Amém. E assim possais alcançar com os santos aquela pátria que faz exultar a igreja pela glória de seus filhos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva São José! Viva São José! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva São José! Viva São José! Pois nosso amor, seja e nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Agora nesse momento vamos de encerramento na placa, convido o prefeito Número Bairro, convido também a primeira placa, convido ao secretário Doutor Adeliz, o vice-prefeito Hugo Alquides, o vice-prefeito Manuel Doutor, convido ao senhor Jusão e ao ex-dereador Batista, o presidente da Câmara de Reis, convido os vereadores também, Larissa e a Bandavel, Antônio Gabalé, do senhor Jusé, e fazer também que vem da Ilsa, que lembra de pé da comunidade do senhor Jusé. Número Batista Manuel e o prefeito, fazer aí o encerramento, juntamente com o vice-prefeito, puxando aí a caixa, e o Paz também fazendo aí parte, com o abate. Vamos lá, que está aqui, se eu posso que a Ilsa, no mesmo momento do vice-prefeito da placa, praça, prefeito Lúmero Bairro, e praça, o deputado, como o Jusé, se nos vieram em memória. Esta obra representa para todos nós, não só o anseio de toda a população local, mas também o nosso compromisso com o bem-estar de tudo. Bomberto, dozeiro, do prefeito municipal, de autonomia e secretário de infraestrutura. Portanto, declaro-se em nome da minha braça, Rômulo, José de Boberto. Aplausos E ter trazido essa praça importante junto ao ex-deputado que já é falecido. Vamos ver aqui, eu sei da história. E também acho que mais outro deputado deve ter ajudado nosso projeto e parabenizar. E primeiro parabenizar os 56 anos de emancipação política de São José. De São José também, mas também parabenizar toda a população de São José. Não só essa praça, como também conversando há poucos instantes com o ex-vereador Batista e ele dizendo que só faltam dois ruas para calçar aqui em São José. Então nós ficamos felizes de vocês com essa luta de lutar junto aos secretários, aos vereadores e assim também a nós, a população também de ajudar, de saber que é justo, necessário de trabalhar bem do nosso povo. Então, saúde a todos, desejar tudo de bom para que todos nós, Deus e a paz para todos nós. Obrigado.